Continuando com o tema feriado, tem gente que já se preparou e tá linda aí no biquíni, mas se você não é uma delas, não se preocupe. Dia 15 tá aí, tem mais feriado e você pode sim ter resultados já na primeira sessão e acabar com a gordura localizada. Como por exemplo essa grande arma que a nova criolipólise que a Fisioforma trouxe e a gente vai mostrar os resultados. Conta um pouquinho pra gente, doutora. Pois é, Lilian, você viu que fantástico, né? A gente trouxe em primeira mão, há cerca de mais ou menos um ano e meio atrás, a novidade da criolipólise. Que é a tecnologia que congela e mata as células de gordura. Essa tecnologia sofreu adaptações e ela evoluiu e nós já trouxemos essa nova criolipólise pra oferecer a vocês um tratamento mais rápido, mais seguro e mais preciso. O que nós vamos acompanhar agora é um resultado desde a primeira sessão, gente. Olha só quando essa cliente chegou a nos procurar porque exatamente ela queria um resultado rápido pra entrar no vestido de noiva. Ah, legal. Então, essa gordura é uma gordura que contém um pouco mais de água e nada mais apropriado do que fazer a criolipólise. Essa novidade que vai realmente comprovar agora se realmente ela cumpre o que promete ou não, hein, Lilian? Vamos ver então. Primeiro passo foi, doutora, tirar as medidas. Isso mesmo. Vamos conferir agora as medidas antes da sessão da criolipólise. Olha só, Lilian. Na região do umbigo, com 84 centímetros. Acima do umbigo, ela está com 79,5 centímetros. E abaixo do umbigo, com 90 centímetros. Agora ela já está no equipamento, vai acoplar esse copo. Ele é bastante grande, é diferente, né, doutora? Exatamente. Comparando ao primeiro manípulo, olha a diferença, Lilian. A gente tinha apenas 2, 3 milímetros de sucção. Agora esse, olha a quantidade de sucção, de gordura que vai migrar pra esse copinho. Tudo isso que está dentro desse copinho é a gordura dela, doutora? Exatamente. O que você está vendo aí agora é a gordura que está entrando dentro desse copo. Não é feito nenhum furo, nenhum corte. Agora, essa quantidade de gordura vai ficar fixa durante uma hora nesta mesma posição. E esse processo de congelamento, ele é gradativo. Existe essa manta, que é uma manta protetora, pra proteger a nossa pele. A verdadeira criolipólise tem que fazer uso desta manta. É aqui que está a segurança do tratamento. Certo. Ele vai chegar até menos 10 graus. Durante uma hora ela vai ficar aqui. Ele é totalmente seguro. Não vai identificar nenhum órgão, nenhuma estrutura. Porque a gordura, por afinidade, ela tem uma afinidade e uma similaridade melhor com o frio. Então ela vai congelar mais rápido e essa gordura vai ser dissolvida e eliminada através da urina. É, diferentemente dos outros equipamentos, né? Que até então a gente só conhecia a perda de gordura através do aquecimento. Agora é o congelamento que destrói pra essa gordura não voltar mais. E aqui, doutora, a gente tá vendo que tá localizado em apenas uma região. Vai ficar nessa mesma região durante esse tempo. Mas mesmo assim vai consumir o reservatório de gordura mais abrangente, não é? Exatamente. A gente tem uma tendência a achar que essa gordura vai ser dissolvida somente nessa regiãozinha. Mas não, toda a lateralidade migrou pra esse copinho. A gordura de cima, de baixo, toda ela foi colocada ali naquela região. Agora, quando a gente remove esse copo, tá vendo? Fica essa estrutura gelificada, endurecida, que a gente já vai fazer essa massagem. Que rapidamente a pele já retorna ao seu estado natural. Esse aspecto avermelhado, dentro de alguns minutos, já vai ficar branquinha a pele íntegra novamente. É super seguro, super tranquilo. Agora só falta a gente conferir as medidas após a primeira sessão. Então tá, após a primeira sessão, agora as imagens aí na tela. A gente vai ver que ela já perdeu. Lembrando que o melhor resultado ainda está por vir, né, doutora? Exatamente. Esse é um resultado imediato. Mas, após 30 dias, ela vai ter o verdadeiro resultado e ela vai perder mais medidas do que agora. Então fala pra gente. Olha só, na região do umbigo, ela está com 78 centímetros, perdeu 6 centímetros. Acima do umbigo, ela está agora com 74 centímetros, perdeu 5 centímetros e meio. E abaixo do umbigo, com 84 centímetros, perdendo também 6 centímetros. Na primeira sessão, 17 centímetros e meio, doutora, é muita coisa, né? Exatamente. Esse é um equipamento revolucionário, Lilia. E essas medidas, elas não voltam mais. Que delícia, tá vendo? Basta você tomar uma iniciativa, começar logo o seu tratamento, que eu aposto que o próximo feriado aí você vai arrasar. Não vai mais precisar ficar escondida dentro de casa, não, viu? Anote os telefones da Fisioform para você já agendar a sua consulta. Em Ribeirão Preto, 3637-4488. São João da Boa Vista, 193622-2671. São Carlos, 1633-3613827. Franca, 163721-6865. E Araraquara, 1633-979627.